O Fala Carlão dessa manhã já tá aqui nesse sábado dia 17 de setembro no Leilão da Carpa e Ribeirão Preto Depois de uma semana bastante corrida aí, nós estivemos em São Paulo, estivemos em Dayatuba, estivemos em Xiparaná, em Rondônia Chegamos de Rondônia ontem e hoje de manhã nós já estamos aqui pra celebrar junto com o Duda Viage Os 45 anos de seleção da carpa, o Duda Viage que é cliente do Grupo Public, antes mesmo do Grupo Public existir A gente frequenta esse lugar aqui desde 1987 O Duda é nosso cliente antes de a Public existir, a Public é de setembro de 1988 E a Carpa Serrana é nossa cliente desde 1987 Então é muito importante pra mim, faz questão de estar aqui todos os anos com o Duda Viage E olha só, esse ano, campanha criada pelo Grupo Public mostra o Nelore Carpa Pura Arte É Pura Arte o Nelore Carpa daqui a pouquinho pelo Canal Rural ao vivo aqui de Serrana E nós vamos acompanhar tudo isso e daqui a pouco a gente vai voltar com mais Fala Carlão pra vocês E esse Fala Carlão esta manhã vai ficando por aqui E esse Fala Carlão está aqui